Esse aqui é o site oficial do MEC, então vocês podem até consultar ali, tá ali o endereço, aqui é um print da tela do meu computador. Aí vamos lá, eu digitei aqui, ó, ciências biológicas. Aí olha só que loucura, ó, tem aqui um campo para as faculdades extintas. Existem dois campos que você pode ver em extinção e extintas, falando de universidades. Agora vamos lá, ó, ciências biológicas, aí você preenche aqui, ó, tô adorando passar a mão nesse telão de LED, que massa. Você preenche aqui esse campo aqui, você dá play, e aí você vai para essa, ó lá, ciências biológicas, aí você vem para uma página dessa aqui. Quero chamar atenção para vocês para os círculos vermelhos. Primeiro esse círculo ali, por quê? Porque essa página é de 2020. Vamos lá comigo aqui, acompanhando, no canto inferior direito, 2020. E depois, para esse número aqui, ó, 1.297. Eu ampliei para ficar mais fácil. 1.297 cursos de biologia no ano de 2020. Aí, vamos para 2021. Vou ampliar de novo. 1.263. Aqui a gente teve uma perda de 34 cursos de biologia. E, olha, não é incomum você chegar para biólogos que estão hoje na graduação e perguntar. A sua faculdade está abrindo o vestibular? Tem ainda turma nova entrando? Eu conheço várias pessoas que falam, não, a minha turma foi a última. Ou, na minha faculdade, a galera que vai se formar depois acabou. Ou, então, universidades que tinham período noturno, período diurno, estão só no período diurno. Por que que isso acontece? Eu quero comparar com a engenharia, porque a gente tem um público aqui da engenharia. Olha só que loucura isso. A engenharia. E eu pus engenharia de maneira genérica. Nós temos aqui, ó, 7.144 cursos de engenharia. E sabe por quê? Porque a engenharia é dividida em 300 segmentações. Ontem, no avião, eu encontrei o Guilherme, que é um engenheiro ambiental, e ele me passou esse dado. E calhou muito para eu especificar isso aqui. Tem engenharia ambiental, florestal, engenharia de Minas, engenharia química, engenharia de um monte de coisas. Mas de um monte. Agora, a biologia só tem biologia. Vamos lá fazer biologia. É a mesma coisa se o engenheiro entrasse na faculdade, disciplina 1, engenharia civil, disciplina 2, engenharia florestal, disciplina 3, engenharia de alimentos, disciplina 4, engenharia química. Você ia saber pouco de muito. E aí o que acontece? A faculdade de biologia causa confusão. E eu não estou aqui para meter o pau na faculdade de biologia. Ainda bem que a gente tem um conselho, a gente está registrado lá, a gente pode assinar como técnico, ser responsável técnico de um empreendimento, de um relatório, de um produto. Isso é ótimo. Tem gente, tem profissão que não tem conselho. Então, a gente já está bem. Só que causa confusão, e não sou eu que estou dizendo. É fato. Obrigado.